Olá Jardim Dois, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, olha, no meu sítio paleontológico. Eu sou uma cientista paleontóloga. Olha que nome complicado. Lembram que numa outra aulinha eu já expliquei pra vocês o que é? O que essa cientista veio fazer aqui nesse lugar? Eu vim atrás de algum vestígio de um dinossauro. Será que eu vou conseguir encontrar? Eu vou procurar então alguma coisa aqui, vou ver se eu consigo achar. Vou observar, vou olhar aqui ao meu redor. Olha, eu tenho uma lupa. Vou pesquisar, vou observar muito bem. Será que eu vou conseguir encontrar alguma coisa? Eu acho que eu encontrei, pessoal. Vou bem devagar. Olha que lugar legal esse. Será que aqui? Hum, aqui embaixo tem água. Achei! Um ninho com um monte de ovos. Ovos de dinossauros. Vou pegar os ovinhos. Vou contar e colocar no meu bolso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Agora eu vou do outro lado do meu sítio. Porque aqui, olha, eu já olhei tudo. Não encontrei mais nada. Vou ver se eu encontro mais alguma coisa. Aguarda aí. Pessoal, agora eu vou fazer uma escavação. para ver se eu consigo achar algum fóssil. Vamos comigo. Ah, eu estou vendo alguma coisa aqui. Eu tenho aqui o meu pincel mágico. Eu vou escavando devagar para me descobrir. Olha lá. Já encontrei um pedacinho. Ele é todo branco. E tem que ir com muito cuidado, pessoal. Está quase. O que será isso? Ainda que o cientista vai com muito cuidadinho com as ferramentas especiais. Olha lá o que eu encontrei. Um osso. Osso de dinossauro. Pessoal, será que esse osso é de um dinossauro carnívoro? Herbívoro? Não sei não, né? Como será que eu vou descobrir? Eu vou lá para a minha sala. Vou pesquisar esse ossinho. Vou olhar mais aqui. Vou pesquisar. Vou cavar. Fazer umas escavações para ver se eu encontro mais alguma coisa. E depois eu vou informar vocês do que será que é. Combinado? Beijo e até mais, pessoal.